Cheguei! E hoje a gente vai responder mais uma tag. E essa é uma tag que, assim, eu já vi as youtubers respondendo há muito tempo. É uma tag gringa que traduziram e eu achei super legal na época. Mas por algum motivo eu acabei enrolando e não respondi aqui no canal. Então agora eu vou aproveitar o Veda pra responder todas as tags que eu nunca gravei. Tá bom? Então deixem nos comentários se eu deixei passar alguma tag, alguma tag legal, que vocês querem muito que eu responda. Daí eu gravo vídeo e posto ainda esse mês. Fechou? A tag que eu vou responder hoje, conforme vocês viram aqui no título, é a tag sem perguntas que ninguém pergunta. Então hoje, depois de 44 anos, eu vou responder essa tag. Vamos lá que são muitas perguntas e o vídeo vai ficar longo. E vai ter alguém me xingando nos comentários. Vamos lá. Primeira pergunta. Você dorme com as portas do seu armário aberto ou fechado? Tá aberta. Eu não tenho, eu não ligo pra essas coisas assim. Porque como eu sou bagunceira, ela normalmente tá aberta. Mas eu não tenho aflição. Se estiver aberta, fica aberta até minha mãe passar por aqui. Você leva embora os xampus e condicionadores dos hotéis? Sim, porque a minha mãe faz coleção. Inclusive no banheiro dela, se um dia vocês vierem aqui em casa, vocês vão ver que tem uma patilheira só de xampu. De todos os xampus, de todos os hotéis que eu já fiquei. Eu sempre levei pra ela o xampu. Então ela tem a coleção desde o primeiro hotel que eu fui no evento do Boticário. Quer dizer, que ela desse evento, ela foi comigo porque eu tinha 16 anos. E ela tem o xampu lá. Provavelmente tá vencido, assim. Mas ela faz coleção, eu acho. Porque quando a gente, sei lá, morava na Leopoldina, a gente nunca ficava hospedado em hotel porque é caro. Então, eu acho que agora ela coleciona pra... Lembrar. De cada hotel, né? Você dorme com o seu edredom dobrado pra dentro ou pra fora? Pra dentro. Você já roubou uma placa de rua? Não. Você gosta de usar por xixi? Sim. Você corta cupons, mas depois nunca usa? Eu não costumo cortar, não. Você prefere ser atacado por um urso ou um enxame de abelhas? Um urso. Você tem sardas? Pouquinho, mas tem. Você sempre sorriu pras fotos? Não. Às vezes depende do estilo de foto, né? Mas depois que eu tirei o aparelho, eu comecei a sorrir mais. Qual é a sua maior neura? Minha maior neura? Não sei. Minha maior neura eu acho que é com o meu culotinho. Porque eu tenho bastante culote, essa gordurinha aqui do ladinho da bunda. O que faz o meu quadril ser muito grande. E assim, eu já acostumei, já tipo, ah, ok, tenho culote mesmo, fazer o quê? Mas às vezes é complicado, porque quando eu engordo um pouquinho, a minha calça preferida não serve mais. E não é porque, tipo, eu engordei muito, não sei o quê. As pessoas nem percebem que eu engordei. Só tem gordura no culote. Isso é hereditário, a família inteira é assim, blá, blá, blá. Mas, enfim, tudo bem, culote, fique em paz. Essa e ronca da Zoe, inclusive. Gente, a Zoe tá roncando muito. Zoe! Psss! Cola! Zoe! Ronca não. Você já contou os seus passos enquanto você andava? Já! Eu sempre fazia isso voltando da escola e indo pra escola. Nunca conseguia contar até chegar lá, porque sempre me distraía normalmente com a loja de balas. Você já fez xixi na floresta? Não, mas eu tenho um trauma com xixi que qualquer dia eu conto pra vocês. E quanto a fazer coco na floresta? Não. Inclusive, nunca fui à floresta. Você dança mesmo se não tiver música? Danço. Danço. Você mastiga suas canetas e lápis? Então, como agora tudo que eu faço, eu escrevo no computador, eu faço, até porque eu não uso muito caneta e lápis. Mas, quando eu usava, eu mastigava assim. Quantas pessoas você já dormiu essa... Hã? Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Oi? Uma. Qual é a música da semana? Nossa, hoje eu tava dublando várias músicas. Mas a música da semana... Puts, vamos ver qual é a música que eu escutei por último, que aí a gente vê. Tchananana. Tô abrindo o radio. Que é o melhor aplicativo ever pra música. Tomorrow, da Arla Vini. Ahn... Cadê? E-mail aqui. Ahn... Qual é o tamanho da sua cama? Me acabei de casar. Qual é a música da semana? Já respondi. E o que você acha de homens que usam rosa? Eu acho legal. Eu gosto de homens que usam roupas coloridas, assim. E eu acho que, tipo, a cor de uma roupa não influencia, não. Né? Não influencia nada. Eu acho legal. Você ainda assiste desenhos animados? Sim, eu adoro assistir desenhos animados. Inclusive, sábado, quando eu não tenho nenhuma preocupação, o que eu mais gosto de fazer é ficar assistindo desenho animado e ir lembrando da época em que eu não tinha preocupações. Qual é o filme que você menos gosta? Que eu menos gosto? Nossa, é difícil, né? Porque, tipo, o filme que eu menos gosto eu não assisti. Eu não até o final. Mas eu não gosto daquele filme 500, troca... Se é filme de luta, sabe? Que só tem os homens com o volto lutando. Deveria gostar, porque tem o homem bonito lutando. Mas eu acho tão chato o filme, assim, tipo, que não tem história. Que é só a gente lutando, morrendo, sangue, cortando cabeça. Barulho de lança. Não gosto. O único filme... Tipo assim, eu gosto de filme de luta. Tipo, Kill Bill. Kill Bill é um dos meus filmes preferidos. Mas tem uma história, tem música, tem tudo. Esses filmes aí de luta... Dormir. Onde você enterraria um tesouro escondido se você tivesse algum? Não vou contar. Opa. Mentira, eu enterraria num lugar secreto. O que você bebe com o jantar? Suco de melancia. No que você mergulha ou nuggets de frango? Barbecue. Qual é a sua comida favorita? Estrogonofe, eu acho, com batata palha. Ou costelinha de porco. Quais filmes você poderia assistir várias vezes e continuar amando? Monstros S.A. Uma última pessoa que você beijou. Pedro. Alguma... Não é mentira, eu fui minha mãe na bochecha. Alguma vez você já foi escoteiro? Não. Trauma. Você posaria nu em uma revista? Não. Quando foi a última vez que você escreveu uma carta pra alguém no papel? Acho que foi pra uma leitora. Acho que foi pra uma leitora esse ano. Não lembro a data. Você pode trocar o óleo de um carro? Não. Não faço a mínima ideia como faz isso. Já obteve uma multa? Não, porque eu não dirijo. Alguma vez você ficou sem gasolina? Não, porque eu não dirijo. Tipo favorito? Sanduíche. Eu gosto de misto quente. Não sei se é sanduíche, mas eu gosto. A melhor coisa pra comer no café da manhã? Tapioca. Qual é a sua hora de dormir? Como vocês podem ver, são três da manhã e eu ainda não tô nem com pretensão de dormir. Então, não tem uma hora. Mas a avó já tá indo embora. Você é preguiçoso? Sim. Quando você era criança, o que você vestia para o dia das bruxas? Então, não sei. Lá em Lampondina a gente não comemorava muito o dia das bruxas, mas era muito forte. Mas eu lembro que uma vez, na minha aula de dança, eu vesti de bruxinha e fui para a aula de dança. E esse vídeo é maravilhoso. Qual é o signo ociológico chinês? Não sei. Quantos idiomas você fala? Um. E mais ou menos em inglês. Me viro, mas não falo. Você tem alguma assinatura de revista? Capricha. Quais são melhores? Lego ou Long Sling Kong? Pô, essa é Lego. Você é teimoso? Sou. Quem é melhor? Faustão ou Silvio Santos? Silvio Santos, óbvio. Silvio Santos, mito. Já assistiu alguma novela? Já. Minha novela preferida é Beijo do Vampiro, depois Celebridades, depois... Mulheres Apaixonadas, eu acho. É isso. Ah, carinha de anjo, rebelde... Esqueci desse outro canal. Você tem medo de altura? Não. Você canta no carro? Sim. Você canta no chuveiro? Sim. Você dança no carro? Sim. Às vezes. Depende de quem eu tô no carro. Alguma vez você já usou uma arma? Não. A última vez que você teve um retrato tirado por um fotógrafo? Ah, já sei. Foi no Beach Park e o fotógrafo tirou uma foto minha lá. Você acha que os musicais são legais? Acho. Natal é estressante? Não. Eu adoro Natal. Nunca comeu um piero... 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 Pierodi... Pierodi... Pier... Que porra é essa? Tipo favorito de torta? Torta de morango. O que você queria ser quando era criança? Eu queria ser veterinária. Você acredita em fantasmas? Eu sou espírita, então eu acredito em espírito. Já teve um sentimento de déjà vu? Já. Toma uma vitamina diária? Não. Usa chinelo? Não. Eu tenho, mas eu não uso. Usa um roupão de banho? Quem ainda tem o consumo de usar, mas eu sempre com preguiça de pegar e sempre esqueço. O que você usa para a cama? Como eu uso? Porque eu uso para a cama? Olha só. Primeiro show. Não, meu primeiro show que eu considero como primeiro show de verdade foi da Avila Vini em 2011. Nike ou Adidas? Ops, pulei um monte. Walmart, Target ou Camarte? Não sei se fala assim, mas vou falar. Walmart. Mentira, Target é mais legal, mas não tem aqui, então é Walmart. Nike ou Adidas? Puts, eu gosto das duas. Se eu tiver que escolher uma, é Nike. Cheetos ou fritos? Fritos. Não sei. Fritos é te aula de frito? Não sei. Usa amendoins ou semente de girassol? Amendoim, óbvio. Já ouviu falar do grupo Tresbin? Não. Já teve aula de dança? Já. Existe uma profissão que você imagine fazer no seu futuro? Eu gosto da minha profissão, espero fazer para sempre. Você consegue enrolar sua língua? Sim. Você consegue... Já ganhou um concurso de solitração? Não. Você já chorou porque você estava feliz? Não. Mas eu choro todo dia de raiva. Possui algum disco de vinil? Não. E uma vitrola também? Não. Você utiliza incenso regularmente? Não. Você já se apaixonou? Óbvio. Você gostaria de ver... Quem você gostaria de ver em um show? No palco? Eu gostaria de ver uma mensonogueira. E a Katy Perry. Qual foi o último show que você viu? O último show que eu vi foi no Lula. Foi o Pharrell Williams. Chá quente ou chá frio? Não gosto de chá. Açúcar ou adoçante? Açúcar. Você sabe nadar bem? Não. Você consegue prender a respiração sem segurar seu nariz? Sim, mas eu não consigo mergulhar. Você é paciente? Às vezes. DJ ou banda em um casamento? Depende da banda. Depende do DJ. Porque se o DJ só tocar fã, eu prefiro banda. Se a banda só tocar sertanejo, eu prefiro DJ. Complexo. Já ganhou um concurso? Já. Eu ganhei um concurso que o prêmio era uma viagem pra Paris. Eu já ganhei concurso da Capricho. E já ganhei bingo. E eu ganhei uma bicicleta no bingo. Já fez alguma cirurgia plástica? Não. Quais são as melhores azeitonas? Pretas ou meias? Nenhuma. Eu dei azeitona. Você já fez tricô ou crochê? Já. O melhor lugar pra uma lareira? Na sala? Não sei. Aqui em casa tem lareira, sabe? Nessa casa que a gente tá morando. E eu espero poder usá-la no inverno. Ansiosa. Você já viajou pra fora do seu país? Já. Que lugares pretende conhecer? Eu quero muito conhecer o Japão. Só que é uma viagem cara, então eu ainda tô me programando. Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? História. Você esperneia até conseguir as coisas do seu jeito? Olha, eu não esperneia porque depois de um certo tempo você aprende que isso não adianta nada. Mas quando eu quero muito alguma coisa, eu sou muito persistente. Eu sempre fui assim. Então, se eu queria comprar uma coisa, eu junto... Quando eu era mais nova, quando eu queria comprar uma coisa, Eu juntava dinheiro, eu pedia aqui e ali, trabalhava ali e comprava. E hoje, quando eu quero alguma coisa, eu mexo meus pauzinhos também pra conseguir. Eu sou uma pessoa... Sou uma taurina muito teimosa e persistente. Você tem filhos? Só a Amelie e a Azul. E a Azul, inclusive, tá roncando aqui do lado. Mentira, mas filho e criança, assim, não. Qual é a sua cor favorita? Red, vermelho. Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Ah, o que eu mais sinto falta da infância é... Assim, quando você é mais novo, você não tem muita preocupação, assim. E eu até digo isso pra vocês, assim, que ainda são pré-adolescentes, às vezes adolescentes ainda... É muito gostoso você não ter nenhuma... Como eu posso dizer? Responsabilidade, assim. É óbvio que é legal você ter uma carreira, ter responsabilidades, enfim, ganhar seu próprio dinheiro. Mas é muito bom... Essa fase da infância foi muito boa, assim. E é muito bom você não ter nada te preocupando, você poder assistir um desenho, tipo, 100%, sem pensar em nenhum outro problema. Ou então você passar a tarde toda na casa com seu amiguinho brincando, ou no shopping com sua amiga tomando sorvete. Esse tipo de preocupação, esse tipo de momento totalmente à vontade, você acaba perdendo um pouco quando você começa a ter mais responsabilidades. Porque, às vezes, o tempo inteiro você tá pensando, ai, eu preciso resolver aquilo, preciso entregar aquele texto e fazer não sei o quê. Então, mas aí eu sinto falta disso, dessa falta de responsabilidade. Porque o resto, tipo, coisas da minha infância, quando eu quero, eu faço. Tipo, ah, eu quero que uma sorvete de bola tomo, quero que uma banho de chuva tomo. Ah, outra coisa que eu sinto falta da minha infância é, tipo, de ter uma rotina com os meus amiguinhos de escola, assim. Hoje eu trabalho sozinha, então, às vezes, eu me sinto meio sozinha, fico meio sozinha em casa. Então, eu sinto falta de conviver com muitas pessoas todos os dias. Mas ainda bem que agora existe o WhatsApp, ou, infelizmente, eu não sei, mas existem os grupos, então eu converso com muita gente e bato a saudade das pessoas assim. E a última pergunta é, você inventa? Bom, a minha última pergunta vai ser... Hum, não sei qual vai ser a minha última pergunta. Hum, quando vai ser a sua próxima viagem? A minha próxima viagem vai ser agora, dia 16. Eu vou junto com a Kipling e com a Suelen e com o namorado dela e com o meu irmão pra Londres. A gente vai passar uma semana lá, na verdade, pra Inglaterra, né? Eu vou ficar dois dias em Londres, dois dias em Oxford, dois dias em Brighton e dois dias em Liverpool. Então, preparem-se pra muitos vlogs de viagem aqui no canal. Fechou? Bom, missão cumprida, respondi a 100 perguntas da tag. E agora eu vou gravar o último vídeo do dia. São, tipo, oito vídeos num dia só. Ha! Missão cumprida. E eu vou gravar um vídeo mostrando todos os aplicativos do meu celular. Então, eu espero que vocês gostem de assistir. Eu espero... Na verdade, minha unha tá zoada. Vocês vão reclamar se eu fizer esse vídeo com essa unha. Né? Mas o que isso importa? A mesma importância são os aplicativos que eu vou mostrar. Tchau! Beijo pra vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam das minhas respostas. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!